Olá, pais! Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje a nossa aula é da apostila, nas páginas 54, 55 e 56. Vamos lá? Antes de começar a nossa aula, vocês vão ver que aqui, na página 54, a Yumi está falando Você conhece a história do patinho feio? Ouça o que a professora vai contar. Então, para ouvir a história do patinho feio, vocês vão acessar o link que a Profinati vai deixar junto com essa atividade, junto com o link dessa aula para o papai e para a mamãe verem, tá? Então, vocês vão assistir a história do patinho feio antes de começar essa atividade, combinado? E depois que vocês já tiverem assistido a história do patinho feio, aí vocês voltam aqui com a Profinati para a gente acompanhar como vai ser a nossa atividade de hoje. Então, vamos lá? Olha só! Certo dia, uma pata que vivia em um belo sítio botou cinco ovos. Do ovo maior saiu um patinho, muito diferente dos outros. Ele pareceu feio para os irmãos, que faziam piadas e riam dele. O patinho ficou muito triste e decidiu procurar amigos. Ele passou por um lago, onde viu cisneis belos e elegantes, mas teve medo de ser mandado embora. Um dos cisneis falou, Você é um dos nossos, olha o seu reflexo no lago. O patinho ficou confuso, olhou para a água e percebeu que havia se transformado em um lindo cisne. Depois de ouvir a história, responda. Então, agora que a prof já leu, que vocês já ouviram a história que eu mandei o link, vamos lá, vamos conversar. Como era o patinho que saiu do ovo maior? Como os outros patinhos trataram esse irmão? Eles trataram bem? Como o patinho se sentia? Será que todos os patos precisam ser iguais? Será? E as pessoas, você acha que são todas iguais? Então, vamos lá. Como era o patinho que saiu do ovo maior? Ele era diferente, né? Pois ele era um cisne e ele não era um pato de verdade. Como os outros patinhos trataram esse irmão? Com piadas e com risadas, né? E como o patinho se sentia? Ele se sentia triste, fora de lugar e diferente. Será que todos os patos precisam ser iguais? Hum? Não, né? Porque os patos, assim como as pessoas, né? Eles têm diferenças, né? Os animais têm diferenças, assim como os seres humanos. Então, eles não precisam ser todos iguais. E as pessoas, vocês acham que são todas iguais? Também não, né? Porque as pessoas são diferentes. E é isso que nos torna especiais. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Agora, aqui na página 55, recorte as peças do anexo 2 para montar um quebra-cabeça e cole aqui. Então, ó, eu vou fazer junto com vocês pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão aqui no anexo, tá? E vão tirar essa parte aqui dos patinhos. Vão destacar essa história aqui dos patinhos. E aí, vocês vão montar o quebra-cabeça. Vai ser um desenho, tá? E vocês vão montar aqui para colar, tá? Aí, olha só. Temos umas perguntinhas pra responder aqui embaixo. Observe a imagem formada. Vamos contar? Quantos patinhos estão fora da lagoa? Aí, vocês vão observar na imagem que vocês vão formar e colar aqui. Quantos patinhos estão fora da lagoa? E vão colocar o número correspondente nesse quadradinho. Quantos patinhos estão dentro da lagoa? Aí, vocês vão ver quantos patinhos ficaram dentro da lagoa. Vão contar e vão colocar o número aqui. Quantos patinhos existem ao todo? Então, vocês vão contar todos os patinhos que têm desenho e vão colocar o número aqui. Onde há mais patinhos? E aí, vocês vão contar de novo quantos patinhos tem dentro da lagoa, quantos patinhos tem fora, tá? E aí, onde há mais patinhos? Dentro ou fora? Aí, vocês vão verificar. Onde tem mais patos, vocês vão circular. Se é fora, vão circular a palavra fora. Se é dentro, vão circular a palavra dentro, tá? E aqui, na nossa última página de hoje, 56, olha o Davi falando conosco. Ligue os pontos. Eu já comecei para você. Ligue os pontos para formar a imagem do lindo cisne no qual o patinho feio se transformou. Depois, pinte a imagem. Como que vocês vão ligar? Vocês vão ligar por sequência. Como assim sequência, profinat? A gente tem que contar. Um, dois, três, quatro. Então, por sequência. Aqui temos o número um. Qual número vem depois do um? O dois. Então, eu vou ligar lá no pontinho do dois. Depois, um três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só, eu já formei o meu. E aí, depois que terminar de ligar, vai formar o lindo cisne. E aí, vocês podem pintar. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Que vocês se divirtam fazendo ela e façam bem caprichado. Não esqueçam de mandar uma foto para a profinat ver como ficou. Beijos!